Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. O segundo bloco do programa também é um oferecimento muito especial da água mineral Verágua, que eu sempre ofereço para os nossos convidados. É água pura, cristalina, água com gosto acreano, né? Produzida no Acro, obedecendo os mais rígidos padrões de qualidade. Água mineral é Verágua. Deixa eu dar uma dica aqui para você também, minha gente. Olha, você que aprecia uma deliciosa feijoada, samba de primeira em um ambiente para lá de especial, o Café Rio é a sua mais nova opção de gastronomia e lazer. Todos os sábados, das 12h do meio-dia até as 18h, o Café Rio está com as portas abertas para te receber em um ambiente super especial. O Café Rio fica ali na rua Rio de Janeiro, ao lado da Iris Tavares, tá certo? Vale a pena você conferir esse ambiente muito agradável de Rio Branco. Estou batendo um papo com o prefeito Raimundo Angelim sobre vários temas. Prefeito, no bloco anterior nós falávamos sobre essa questão do abastecimento de água de Rio Branco. E tem várias participações aqui sobre essa questão do Saerb. Inclusive, prefeito, olha quem participou aqui conosco. Vereador Rodrigo Pinto. Aqui a pergunta do vereador Rodrigo Pinto. Olha o que ele diz aqui. A conduta ilibada do prefeito Angelim é fato. Partindo desse princípio, por qual razão o governador Tião Viana não repassa os recursos necessários para o município continuar gerindo o Saerb, já que o Estado não conseguiu resolver o problema do armazenamento, captação e distribuição no interior? Isso não seria um desprestígio político, já que o governo e a prefeitura não são da mesma coalizão PT e Frente Popular, prefeito? O que o senhor achou aqui da pergunta do Rodrigo? Porque tem recursos que você não pode... Por exemplo, nós precisamos fortalecer o corpo técnico e administrativo do Saerb, a parte operacional. O Estado não pode investir, sendo do município, em recursos humanos e pessoal. Ele pode fazer um convênio para a gente reformar uma bomba, a gente pintar um prédio, a gente... Mas não pode investir naquilo que é essencial, que é os seus recursos humanos. Capacitar, contratar... Realizar concurso. Realizar concurso. E olha, eu digo para o Rodrigo, que eu tenho o maior respeito pelo meu amigo Rodrigo Pinto, vereador, não tem um município do Acre que tenha condições de manter o sistema de abastecimento de água e esgoto. Estive conversando com o prefeito, meu amigo pessoal, Wagner Sard, de Cruzeiro do Sul, na última reunião da Amarco, sexta-feira, eu falando para ele, Sr. Angelim, a melhor coisa que você fez. Eu estou também em Cruzeiro do Sul, não temos condições de manter, porque é um custo muito alto. O consumo de energia, a reforma dos equipamentos, a aquisição dos insumos químicos, os produtos químicos, é um custo elevadíssimo. E o problema é que o Rio Branco cresceu muito. Como eu lhe falei, nós tínhamos 120 quilômetros de rede. Hoje vai aproximando 420. Triplicou. Então, quando triplica, triplica os custos de manutenção. E nós não temos condições. O que acontece comigo é que as pessoas querem que os gestores escondam, ou seja, não faça isso porque tem um desgaste político. Eu estou preocupado com a população. Eu tenho que ter sinceridade comigo mesmo. Eu não posso estar fazendo de conta. Não temos condições de manter o Saeb do ponto de vista de que melhore o abastecimento da cidade de Rio Branco. Eu posso continuar com o Saeb fazendo a mesmice. Tentando ajudar, mas não tem o recurso suficiente para dar manutenção que o sistema merece, para que você possa ter a regularidade no seu abastecimento de água. A população, então, vai sentir em suas torneiras, a partir do ano que vem, uma melhoria do abastecimento, prefeito? É possível? Eu não tenho dúvida que na hora que o governo assumir, que tiver um aporte de recursos maior, que poder injetar recursos para a reforma dos equipamentos da ETA 1, a estação de trânsito de água 1, da ETA 2, que está com seis anos de interruptamento funcionando, adquirir novas bombas para ter reserva. Já desse que ia bom a bom, eu tive que mandar para São Paulo para consertar, porque eu não tinha uma reserva. E essas bombas aqui ninguém conserta. No governo pode investir para comprar novas bombas. Eu não tenho dúvida que vai melhorar, até porque, se eu tivesse dúvida, eu não faria a reversão. Porque eu tenho extremamente responsabilidade de dizer que eu quero melhorar para a população da nossa cidade. Prefeito, eu estive na Assembleia Legislativa, conversei com alguns deputados logo após o anúncio desse repasse ao governo. Dois deputados de oposição me chegaram e disseram o seguinte, Alan Rick, vou lhe dar a real desse assunto aí. Digo, diga, deputado. Olha, o Frente Popular está com medo de perder a eleição e não quer deixar nenhuma autarquia para a oposição. O que o senhor pensa dessa afirmação dos deputados? É uma brincadeira. Só posso dizer que isso é uma brincadeira. Nós não podemos tratar a política assim. Alan, eu, as pessoas, você me conhece, você que está nos assistindo me conhece. Eu não faço proselitismo político. Eu, quando eu faço uma ação, não estou pensando se isso vai ser bom ou ruim para mim politicamente. Eu faço o que é melhor para a população da nossa cidade. Eu vou continuar morando aqui. Eu encaro a política com muita seriedade. Eu não posso, eu jamais faria isso. Alan, você procure. Procure os ministérios públicos. Procure o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado, a Corregedoria Geral da União. Qual é o conceito que eles têm da Prefeitura Municipal de Rio Branco. O do prefeito Angelim, da nossa gestão. Eu faço as coisas com muita seriedade. Eu podia estar fazendo proselitismo político. Deixa como está, faltou só um ano, eu passo esse abacaxi para o futuro prefeito. Aí eu seria irresponsável. Por que eu não passo agora? Porque é um presente que eu estou dando para os futuros prefeitos que não vai ter a Saeb para você administrar, sem ter recurso. Sem ter recurso. 14 milhões que eu tiro de recurso para manter o Saeb, faz falta em outras áreas. E se o Estado pode, constitucionalmente, em 2007 foi aprovada uma lei federal, 11.106, o R11.107, que diz que agora é permitido passar do município para o Estado ou do Estado dos municípios. O prefeito João Costa, do PT de Recife, passou para o governo Eduardo Campos, dos melhores governadores do país. Agora recente, a reversão da Belo Horizonte está fazendo. Vários municípios não têm condições de manter. Então, eu tenho que tratar com responsabilidade. O que eu quero, se é a Prefeitura, se é o Estado, o que eu quero é que você tenha, nós que moramos em Rio Branco, uma melhoria no abastecimento de água em Rio Branco e que a gente possa acabar para sempre com essa história. A hora que começou, lá atrás, com a irresponsabilidade de falar das maquininhas de fazer água, que nunca apareceu, porque não existe milagre nisso. Existe trabalho. E eu estou tratando a coisa com muita seriedade. Meu prefeito, me diga uma coisa. Olha, numa entrevista coletiva, o senhor, junto com alguns líderes evangélicos muito conceituados na cidade, disse assim, eu não sou enviado do demônio. Como é que está sendo essa questão aí da demolição da torre de transmissão da Rádio Boas Novas? A edificação foi feita de forma clandestina. Como é que foi aquilo, prefeito? Há um comentário muito grande de que essa situação já poderia ter sido resolvida ou não pode? Como é que está isso, prefeito? Eu sou uma pessoa muito temente a Deus. Eu sou cristão, eu sou uma pessoa muito de bem com a vida. Eu só agradeço a Deus as bênçãos que ele tem me dado a mim e a minha família e a nossa cidade. O que aconteceu é que eu recebi a visita da professora Risoleta, uma senhora de 80 anos, que chegou e disse, prefeito, eu vou entrar na justiça porque a rádio colocou uma antena ao lado do meu quarto, ao lado do muro, e eu sei, a minha filha advogada, a legislação proíbe. Eu disse imediatamente, eu disse, professor, ela entrou com um pedido, ela disse que ia entrar na justiça e pediu que eu tomasse providências. Eu determinei que os nossos técnicos do setor de obras fossem fazer a fiscalização, eles foram e disseram, notificaram para que a empresa em 48 horas fosse lá justificar porque tinha mudado a antena para aquele lugar. Considerando que a plana diretor da cidade, que começou a VG em 2006, diz que qualquer antena que tivesse na cidade, até 2006, naquele sítio histórico da cidade, do centro da cidade, iria permanecer porque a lei não retroage para prejudicar. Daquele ano em diante era proibido aquele local, naquela área, novas antenas. E na cidade de Rio Branco tem várias áreas que pode ser edificada uma antena. Mas no sítio histórico, onde há muito adensamento, é proibido. Aí, 48 horas, a empresa não procurou a prefeitura para se justificar. A prefeitura foi lá e embargou. Quando embargou, eles pegaram a sexta, sábado e domingo, fizeram um mutirão e concluíram a obra, afrontando a legislação municipal, que estava embargada. Com isso, nós entramos na justiça. Recentemente, a juíza chamou a prefeitura, que foi lá os nossos engenheiros e procuradores jurídicos, um advogado da empresa, e nós dissemos, nós estamos abertos ao diálogo. A empresa volta a antena para o lugar anterior, que tinha autorização, inclusive, do Ministério das Comunicações, de ter uma antena de 40 metros de altura naquele local que era ao lado da Tuti Frutti. Beleza. O advogado pediu, então, 15 dias para consultar a empresa sob essa possibilidade. Retornou dizendo que não, não aceitaria ficar ali mesmo. Então, a juíza deu prosseguimento nos feitos. Está tramitando, não sei se ainda saiu a decisão judicial. Nesse interim, está nos autos, a procuradoria jurídica solicitou da Anatel Rio Branco, que se tinha dado autorização. A Anatel nos comunicou dizendo o seguinte, que não, que a empresa tinha uma autorização para uma antena de 40 metros, um lugar que estava edificado antes. E que esta nova antena de 72 metros em outro lugar não tinha ainda autorização. Bem, eu, com tantas injustiças, com tanta maldade em relação à minha pessoa, eu fiz um convite a alguns líderes das igrejas evangélicas, que eu tenho o maior respeito e admiração, e contei toda a verdade, como eu estou contando aqui para você, para você que está nos assistindo, e depois dei uma entrevista coletiva. Mas nunca fui para lugar nenhum atacar ninguém, nunca desrespeitei ninguém. Agora, me deixa muito triste, porque esta empresa, ela foi criada, está lá a sua razão social, é uma fundação socioeducativa. Não é para ser usada para estar atacando quem quer que seja e para estar fazendo também política partidária. É verdade. Ela tem um fim magnífico, que é o trabalho do gospel, que eu acho fantástico, eu admiro, mas não pode ser usada nem para questões partidárias, nem para atacar qualquer ser humano de qualquer credo ou ideologia que seja. Perfeito. Então, nós incluímos na reunião com os pastores que eu estou lhe falando, os quatro pastores das igrejas, eu falei o seguinte, a prefeitura continua aberta ao diálogo. Se a empresa procurar a juíza, o Poder Judiciário, e pedir um prazo, o município autoriza que volte a antena para o lugar anterior. Agora, onde está, é uma decisão judicial que vai decidir. Prefeito, o senhor tem algumas obras muito importantes para entregar até o final deste ano. Talvez a mais importante delas seja a Rodoviária Internacional de Rio Branco, uma obra belíssima. Quem passa ali pela Via Verde já conhece essa obra. Eu quero lhe perguntar, prefeito, já tem a data? Como é que vai ser a gestão dela? A obra está pronta. Lá na frente estamos fazendo calçado, mas está pronta. O que é que ocorre? Você sabe que eu aprovei uma lei na Câmara que a gente vai contratar uma empresa para cuidar, para zelar, para administrar. Vai ser a administradora. A administradora. Ela é da prefeitura, a rodoviária, e vai ser administrada por uma empresa, que tem a know-how disso. E, como é uma concorrência pública, ela tem 45 dias para ser aberta à licitação, porque ela é preço e técnica. E nós vamos publicar esta semana ainda. O edital já está da comissão de... A CPL, de processo licitatório, vai publicar. E eu vou esperar só o resultado do processo licitatório para colocá-lo em funcionamento. Te convido para fazer uma visita, convido a você que está assistindo. É uma coisa linda. Portais, ela é mais bonita do que pela frente, porque quando o ônibus faz o contorno... Já dá para entrar ali, para vir lá por trás? Já. Quando olha aqui você, olha... Ah, é uma coisa fantástica. Sabe por que nós temos que pensar na nossa cidade? Para os próximos 30, 40 anos. Uma cidade bonita para se viver, uma cidade agradável, né? E eu estou muito contente. Gostaria de inaugurar agora no dia 28, mas infelizmente é possível, porque eu quero... A inaugurar, ela funcionando. Funcionando. Não adianta inaugurar e depois ter que fazer a licitação e tudo. Aí não tem sentido. Prefeito, dessas obras importantes que você também está realizando no bairro, qual o senhor destacaria que o senhor quer terminar o seu ano, dizendo... Olha, essas são as obras mais importantes que eu estou realizando em 2011 para fechar o ano da Prefeitura bem. Qual é o que o senhor destacaria, prefeito? Alain, eu passei oito meses para aprovar projetos do PAC e a Caixa Econômica, eu licitei a Caixa Econômica, deu autorização para mim poder dar ordem de serviço e eu dei ordem de serviço em 11 bairros, que vão todos iniciar agora, em pleno inverno. Obviamente que no inverno você não faz terraplanagem, vai fazer aquilo que é possível, algumas drenagens, afastar a cerca para poder duplicar as ruas. Mas no próximo ano eu inauguro água, esgoto, pavimentação e calçada. Eu inauguro a Vila Acre, Vila da Amizade, Bom Jesus, Placas, Nova Estação, Nova Esperança, Glória, Pista, Bahia 1, Barra e Vitória e uma parte do Chico Mendes. E mais, vou entregar 10 novos centros de saúde. Nós vamos construir 10 novos centros de saúde. E vamos construir uma escola lá na Santa Inês, no bairro Santa Inês, Recantos Buritis, naquela área ali. Uma escola para 500 crianças, escola infantil. E vou construir onde é a atual rodoviária, uma praça de 3 mil metros quadrados, que vai ser a praça mais bonita em Rio Branco, inclusive com o anfiteatro. Olha só. Gente, eu quero agradecer a você que participou conosco, que enviou a sua pergunta via redes sociais. São muitas perguntas, eu gostaria de fazer todas, mas não tenho condições de fazer todas as perguntas. Nosso tempo está esgotado. Prefeito, muito obrigado pela sua vinda ao programa e um ótimo ano novo para o senhor. Um bom Natal para o senhor também e para a sua família. Para você que está nos assistindo, que nós tenhamos um Natal cheio de luz, de esperança, com muita fraternidade. E que se a gente puder fazer uma ceia, que a gente esteja junto do ar da família. Que a gente tenha o Menino Jesus junto com a gente e Deus no nosso coração. Feliz Natal, venturoso 2012. Obrigado, prefeito, mais uma vez. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.